Salve, galera! Guilherme Trindade aqui, você está do canal RTF, aquele jabode sempre, clica no gostei, inscreva-se no nosso canal, curta todas as nossas redes sociais. O assunto escolhido para hoje, como escolher um bom professor de artes marciais. Segue aí. Então, galera, nós já falamos sobre como escolher uma academia. Está no link aqui do lado. Sem muitas delongas, vamos falar hoje como escolher um professor. Uma das perguntas mais pedidas, mais feitas em 2017, um pouco de 2016 também, nós demoramos um pouquinho, mas aqui está rolando agora como escolher um bom professor. Galera, não é fácil escolher um bom profissional de arte marcial, seja qual for a modalidade. Em épocas de faixa preta disponível a quatro suaves prestações em quatro cheques predatados, está difícil você escolher um bom profissional. Então, não se apeguem a graduações. Hoje, é um comércio muito grande de graduações. Então, vamos nos apegar ao histórico dos professores, tanto como atleta, como instrutor, ou, se possível, até do seu instrutor. Lembrando que nem sempre um bom atleta vem a ser um bom professor. Mas, enfim, o primeiro passo de você identificar um bom professor é você ver como é que foi o histórico dele como atleta. Lógico, a gente tem a possibilidade de ter ingressado no esporte e não ter desenvolvido sua carreira como atleta. Apenas treinado, treinado e se formado como um instrutor no decorrer. Embora, são raríssimos os casos onde sejam bons professores. Às vezes, são raras, raras exceções, mas existem. É a mesma coisa que você fazer aula de direção com alguém que nunca dirige, aula de guitarra com alguém que não toca guitarra. Então, é mais ou menos por aí se nós formos comparar arte marcial. Como é que eu vou fazer aula com um cara que nunca lutou na vida? Então, vamos lá. Estudei o histórico do cara, vamos ver o que ele lutou, o que ele ganhou, quantos ele perdeu, quantos ele venceu. Como foi as lutas dele? Bacana, identificar isso não é muito difícil. Hoje, está tudo muito fácil e disponível na internet para se encontrar e se visualizar. Vê o trabalho que ele faz como um instrutor. Vê os alunos que ele tem. Pode-se dizer que 98, 99 ou até 100% dos alunos, eles são um reflexo direto dos seus professores. Então, você vê um cara que é disciplinado, focado, tem bom rendimento no seu esporte, seja tanto na sua carreira amadora ou profissional, você pode tirar como termômetro como é que é o trabalho desse professor, instrutor ou suposto mestre. Sem denegrir essa questão do mestre, mas é que hoje todo mundo se chama de mestre. Você consegue identificar isso facilmente pelos resultados dos seus atletas. Você vai lá, conhece seus atletas, tira um feedback disso. Lembrando que os professores de muitas academias, eles têm uma facilidade muito grande de influenciar os seus alunos. E muitas vezes, não adianta você ir lá e perguntar para o aluno o que você acha do professor, que ele vai te falar mil maravilhas do professor dele. Você realmente tem que ver o histórico desse atleta para você tirar como termômetro, porque dificilmente ele vai falar mal do próprio professor. Visto a carreira dele como atleta, do instrutor, veja quem que formou ele como instrutor. Um exemplo, o professor X, ele foi quem formou o Y. Ah, o professor Y era aluno do professor X, ou seja, tem um background, tem uma garantia. O professor dele é um cara conhecido. Porque de repente, do nada surge um faixa preta, surge um mestre, do nada. Esse cara não veio de lugar nenhum, só surgiu-se um mestre. Aprendeu por osmose, uma forma passe de mágica. Então isso normalmente demora muito tempo para você ter um bom discernimento para que você possa estar dividindo conhecimento. Eu mesmo, eu não me considero nem um professor, eu me considero um instrutor. Para não dizer ainda, eu sou um atleta que divide um pouco dos conhecimentos que tem com outras pessoas. Sem usar falsa modéstia ou coisa assim, não me considero um professor nem tampouco um mestre. Muito longe, muito longe disso mesmo. Mas esse é um meio muito envaidecido. Os caras, ele se engrandece demais. O mestre, o grão mestre. Eles gostam muito desses títulos. Então, estudou o histórico dele como atleta. Sem grandes feitos, com boa notoriedade, para que você possa ter parâmetros de comparação. Tenta pegar ele como o mestre dele, o professor dele. Quem formou ele? Há quanto tempo tem de formação? Há quanto tempo ele está atuando nesse meio marcial? E vê os atletas que ele formou. O professor X formou o atleta I, o professor Z e o professor W. Com esses parâmetros, você vai conseguir ter uma noção do que você vai poder fazer ou não. Se você vai se identificar com esse cara. Se vai ser um cara que tenha realmente competência para te ensinar. Levando em consideração que você quer aprender a lutar. Não que você queira fazer um boxe fit, um hi-tai fit, um zumba fit. Essas paradas aqui estão na moda agora. Você realmente quer aprender a lutar. Indiferente que seja pela filosofia, pelo estilo de vida ou porque você queira ser um atleta. Se você quer isso, se você gosta disso, você tem que fazer a coisa séria. Fazer com um profissional direito, correto. Tanto na hora de administrar, quanto na hora de fazer a gestão da carreira do atleta. Seja ele querendo ser um atleta profissional ou não. Você pode simplesmente querer fazer lutas armadoras. Então, fica fácil. Você vê o histórico do professor como atleta, como instrutor e os atletas que ele forma naquele momento. Visite a academia, dá uma olhada, sente um pouquinho o ambiente. E você vai conseguir ter um bom parâmetro para que você possa ter uma comparação. e vê se aquele cara é um professor ou sou mais um charlatão. Espero que vocês gostem. E, de alguma maneira, eu posso estar contribuindo para que vocês possam fazer a escolha certa. Acima de tudo, a escolha certa e melhor para vocês. O que é mais importante é o que é melhor para vocês. Uma coisa é que você se identifique, seja bom para você. Galera, uma pergunta que eu já sei que vocês vão fazer. Se os professores de artes marciais têm que ter diploma de educação física. Galera, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara pode ser professor de educação física e não ter know-how nenhum em arte marcial. O cara pode ser um excelente profissional de arte marcial. Pode ser um excelente instrutor e não ter vínculo nenhum com a atividade de educação física. A faculdade de educação física, o curso de educação física, não capacita professores de arte marcial. Não deixa os alunos, os formandos em educação física, aptos a dar instrução de artes marciais. Mas, salva alguns, muitos, na verdade, que são professoras de artes marciais. E também são formados em educação física. Tudo bem, ele, desde moleque, faz, vamos botar aqui, uma modalidade de jiu-jitsu. Até eu conheço algumas pessoas que fazem, que são faixa preta de jiu-jitsu. E no meio desse caminho, estudam educação física e se formam em educação física. Mas uma coisa não está vinculada à outra. Tanto que o órgão que regula o pessoal de educação física é o CREF. Ele não tem poder de regular sobre os profissionais de arte marcial. A arte marcial é um braço separado. Luta é luta, educação física e atividade física. Embora sejam parecidos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Respondendo aí duas perguntas num vídeo só. Beleza, galera? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E algumas sugestões para que as pessoas possam estar identificando bons professores. Ou alguns supostos professores. Alguns charlatões. Eu vou ficando por aqui. Pra hoje é só. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho